Milhares de pessoas em todo o país estão tendo a oportunidade de frequentar cursos profissionalizantes para ingressar no mercado de trabalho por meio do Pronatec Brasil Sem Miséria. Nossa equipe foi até Porto Alegre acompanhar a formatura de cerca de 1.500 pessoas que concluíram o curso e estão com esperança de conseguir um emprego melhor. Entre 2002 e julho deste ano, num período de quase 10 anos, a economia brasileira criou mais de 17,5 milhões de empregos com carteira assinada de acordo com o Ministério do Trabalho. E o desemprego também foi caindo de forma gradativa até atingir, no fim do ano passado, uma taxa de 6% no país, segundo o IBGE. Agora, para as pessoas conseguirem um emprego, precisam se capacitar. E é por isso que programas de qualificação como Pronatec Brasil Sem Miséria são estratégias colocadas em prática para se atingir este objetivo. O Rio Grande do Sul é o estado do país com o maior número de matrículas no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec Brasil Sem Miséria. São quase 31 mil alunos matriculados em cursos profissionalizantes nos setores da construção civil, indústria, comércio e serviços. O Pronatec Brasil Sem Miséria foi criado no ano passado. Atualmente, mais de 163 mil pessoas estão matriculadas em instituições parceiras do programa. 130 cursos são oferecidos. A carga horária varia de 160 a 400 horas. E como toda política pública, os interessados devem preencher alguns requisitos. Precisam ter mais de 16 anos, não terem concluído o ensino médio, estarem inscritos ou em inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais e terem renda média por mês de R$ 70,00 por cada pessoa que faz parte da família. Esta turma de mil alunos é mais uma em Porto Alegre que acabou de se formar no Pronatec Brasil Sem Miséria. Tiago fez o curso de dois meses e meio de auxiliar administrativo e aposta num novo emprego. Certificado, diploma nunca ocupa espaço e sempre vem agregar. Então, hoje tu pode estar fora da área, mas daqui a uma semana tu pode estar dentro da área. A cabeleireira Ivone ficou dois meses no curso de recepcionista e também acredita em mudanças. Quantos não têm oportunidade também, né? E agora isso aí abriu a porta para muitos, né? Que tem que ter a profissão também, né? A meta do Pronatec Brasil Sem Miséria é capacitar, até o fim de 2014, um milhão de pessoas. Com essas qualificações que nós estamos oferecendo, elas podem pleitear vagas porque hoje o Brasil oferta vagas e muitas delas não são preenchidas. Então, nós estamos numa situação privilegiada, né? As pessoas estão se formando e certamente vão conseguir se colocar como trabalhadores ganhando melhor.